Ah, o mundo é de nós todos, ah, Jesus assim falou, Pois vamos unidos, irmãos, a acabar com a dor. Oh, o Pai, oh, o Pai, onde for chamarei, com fé pedirei, protegido serei, com seu bar, com seu bar, canafi ou louro, é quem dá força e luz para o meu Pai, oh, o mundo é de nós todos, Ah, Jesus assim falou, pois vamos unidos, irmãos, a acabar com a dor. Oh, o Pai, oh, o Pai, onde for chamarei, com fé pedirei, protegido serei, com seu bar, com seu bar, canafi ou louro, é quem dá força e luz para o meu Pai, oh, o 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 P Música Ocupai, Ocupai